Boa noite a todos. Hoje, 10 de junho de 2020, a Secretaria de Saúde vem divulgar seu boletim epidemiológico. No momento estão 11 pacientes em monitoramento, 1 caso suspeito, 55 casos descartados, 109 por PCR, 46 por teste rápido. 12 pacientes confirmados, desses 12, 5 estão recuperados, 5 estão em tratamento e 2 pacientes em óbito. Venho pedir a vocês que valorizem o que Deus deu mais importante a cada um de nós, que foi a vida e a saúde. Para que a gente preserve esses dois bens maiores, é preciso que a gente nos cuidemos através do afastamento, do isolamento social e das prevenções que são necessárias para quebrar a transmissão do vírus, que está aumentando em nossa cidade, na região, no Estado e no Brasil. Então, vamos nos cuidar. Esse período é o período mais crítico da transmissão, da pandemia, que não chegamos ainda no ponto máximo de transmissão. Então, vamos dar mão e juntos venceremos mais essa batalha. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.